Fonte de mel Choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias, você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Diga o que você quer Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Que bateu em mim Você é linda mais que demais Gosto de ver você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter, sentir seu estilo Ir no seu íntimo, nunca me faça mal Linda, mais que demais Você é linda sim Onda do mar, do amor Que bateu em mim Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz A senção é só pra dizer e diz A senção é só pra dizer e diz Obrigado.